A gente pode dormir mais hoje é domingo, a gente pode brincar de sonhar. Se você quer eu posso até volar na cama, você não quer, só quer sair. E por aí, deixou isso louco, agindo toda semana, quando é domingo, quero mesmo é cama, cama. Você se vê que se ajeita, vem pensar em mim, esquece até que me ama, ama, e fica assim, só porque é domingo. Mas é que o posto está fechado, hoje é domingo, um dia vem pra gente se amar, sair a pé não vai dar pé, hoje é domingo. Vamos ficar, eu e você, vamos amar, num ouço louco, agindo toda semana, quando é domingo, quero mesmo é cama, cama. Você se vê que se ajeita, vem pensar em mim, esquece até que me ama, ama, e fica assim, só porque é domingo. Agindo toda semana, quando é domingo, quero mesmo é cama, cama. Você se vê que se ajeita, nem pensar em mim, esquece até que me ama, ama, agindo toda semana, quando é domingo, quero mesmo é cama, cama. Você se vê que se ajeita, nem pensar em mim, esquece até que me ama, ama, e fica assim, só porque é domingo. Eu vou aceitar, ser infeliz, eu vou, a vida passa, você não acha, um jeito de se aproximar, agora é tarde, eu tenho que te esquecer. Oh baby, oh baby, oh baby, oh baby, se você quiser, não vou lhe amar, oh baby, você tem um mundo a lhe esperar. E um dia vai sentir, as coisas ruins que me fez, verdades ligam, promessas passam, eu sei, vou me acostumar, agora é tarde, eu tenho que te esquecer. Oh baby, oh baby, oh baby, se você quiser, não vou lhe amar, oh baby, você tem um mundo a lhe esperar. Oh baby, oh baby, oh baby, oh baby, se você quiser, não vou lhe amar, oh baby, você tem um mundo a lhe esperar. Oh baby, oh baby, oh baby, oh baby, oh baby, oh baby, se você quiser, não vou lhe amar. Oh baby, 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 oh baby Que lindo é do lugar As aristogatas me adoram E acham que eu sou sensacional Gostam de alisar todo o meu pelo Dizendo e deixando legal Eu sou um gato preto solidário No telhado vivo a fazer Tenho mil gatinhas, camadinhas Sou o grande viver do lugar Me jogar é um balde de água fria Mais água quente ninguém vai jogar A oposição quer ver o meu fim Mas no meu coro ninguém vai fazer tamborim Eu sou um miau As aristogatas me adoram E acham que eu sou sensacional Gostam de alisar todo o meu pelo Dizendo e deixando legal Eu sou! Sou um gato preto solidário No telhado vivo a fazer Tenho mil gatinhas, camadinhas Sou um grande líder do lugar Sou um grande líder do lugar Sou um grande líder Eu sou! Sou um grande líder do lugar Miau! Miau! Era Manhã de primavera Manhã de primavera Ebruçado a janela Olhava rosa Olhava rosa Menina flor Olhava rosa Menina flor Ela Um jeitinho de princesa Esnovando beleza Recusou o meu amor Quero ver Quero ver As noites de frio Quero ver Em seu quarto vazio Quero ver Ela telefonar E eu dizer Não deu pé nem vai dar Não deu pé nem vai dar Não adianta chorar Era Manhã de primavera Ebruçado a janela Olhava rosa Menina flor Olhava rosa Menina flor Menina flor Ela Um jeitinho de princesa Esnovando beleza Recusou o meu amor Quero ver As noites de frio Quero ver Quero ver Em seu quarto vazio Quero ver Ela telefonar E eu dizer Não deu pé nem vai dar Não deu pé nem vai dar Não adianta chorar Ah 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 Se inscreva no canal Coisas esquecidas, coisas de nós dois São páginas de um livro que o tempo apagou E hoje volta, tudo em volta Faz lembrar de você E a tristeza, velha amiga, não esquece Coisas esquecidas, coisas de nós dois As lágrimas contidas nos dirão depois Que a espera e o silêncio E a ausência de você São as coisas que eu mais tento esquecer Lá fora, o vento tão frio E aqui dentro Existe o vazio Que vai ficar Sempre comigo Até o dia Da sua volta Faz lembrar De você E a tristeza Velha amiga Não esquece Lá fora, o vento tão frio E aqui dentro E aqui dentro Existe um vazio Que vai ficar Sempre comigo Até o dia Até o dia Da sua volta E aqui dentro 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 Preciso de você, preciso de você, em minha vida Preciso de você, preciso de você, querida Preciso de você, preciso de você, em minha vida Preciso de você, preciso de você, querida Há muito tempo eu ando assim, meio anormal Vejo a alegria triste, a dança sempre igual Quero ser de novo aquele que eu era Vem ficar comigo, vem Vem cantar, vem dançar Vem ficar comigo, vem Vem cantar, vem dançar Vem amar comigo, vem Minha vida querida Preciso de você, preciso de você, em minha vida Preciso de você, preciso de você, querida Há muito tempo eu ando assim, meio anormal Anormal Vejo a alegria triste, a dança sempre igual Sempre igual Quero ser de novo aquele que eu era Vem ficar comigo, vem Vem cantar, vem dançar Vem ficar comigo, vem Vem cantar, vem dançar Vem amar comigo, vem Minha vida querida Preciso de você, preciso de você, preciso de você, em minha vida Preciso de você, preciso de você, querida Vem cantar, vem dançar Vem cantar, vem dançar Vem cantar, vem dançar O som universal, vocês são os três Madre me falou que vocês iam voltar E eu chantei, por vocês esperei Minha missão me fez chorar Penilene veio me consolar Ao ouvir Revolution, help, gritei Pois eu sou um jovem que sempre amei Get back, Pintos, get back Jumbo de hoje, bingo, ninguém jamais esquece Pintos, together, friends of mine, always in my face Pintos, forever, do som universal, vocês são os três With a little hand before my friends Eles trouxeram o mistério do oriente Em magical, mystery, tom Descobriram o mundo azul Pintos, every road, they're coming together Lady who, or pla-ti, or pla-da Have all the ages Hello, hello, yellow stuff, Marie Pintos, together, together Friends of mine, always in my face Pintos, forever, forever No sol universal vocês são os seis With a little help from my friends Eles trouxeram o mistério do oriente Imagical, mistel e tom Descobriram o mundo azul They're the second road, coming together Let it be, oublati oubladá Hello, 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 submarine Beatles, together, together Friends of mine, always in my days Beatles, forever, forever No sol universal vocês são os seis Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Hey, let's go Let's go Hey, let's go Let's go Hey, let's go Hey, let's go Hey, let's go Se apagar Se apagar Sem você O que vou fazer? Oh baby Sinto em mim Tudo terminar Oh baby Não deixe O mundo de nós dois Se apagar Se acabar A cada dia que eu penso em você meu bem Vejo mais longe os motivos pra conhecer Desse amor que eu quero me dar Oh Meu amor Meu amor Sem você Já não sei viver Oh baby Sinto em mim Tudo terminar Oh baby Oh Não deixe Sem você Sem você Já não sei viver Oh baby Tchau 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 Eu não sei porque me liguei em você Eu não sei por que eu parei em você Eu só quis me aproximar de você Sem saber que iria agampar Ao sentir meus lábios loucos percorrer Meu corpo exposto a receber o teu calor Sentir então em um minuto o que é viver Razão pra nunca mais deixar você partir Eu não sei por que me liguei em você Eu não sei por que eu parei em você Eu só quis me aproximar de você Sem saber que iria agampar Ao sentir meus lábios loucos percorrer Meu corpo exposto a receber o teu calor Sentir então em um minuto o que é viver Razão pra nunca mais deixar você partir Eu não sei por que me liguei em você Eu não sei por que me liguei em você Eu não sei por que me liguei em você Eu não sei por que me liguei em você Eu não sei por que me liguei em você Eu não sei por que me liguei em você Eu não sei por que me liguei em você Eu não sei por que me liguei em você Eu não sei por que me liguei em você Eu não sei por que me liguei em você Eu não sei por que me liguei em você Eu não sei por que me liguei em você Eu não sei por que me liguei em você Eu não sei por que me liguei em você A CIDADE NO BRASIL 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 BANDIDO A CIDADE NO BRASIL